Hoje você vai aprender uma receita incrível, uma receita muito saborosa e que o brasileiro via de regra gosta muito. É o Quindim! É o Quindim! Toca aí! Aí! Vamos começar? Fala! Para começar? Primeiro a gente precisa mexer. O que instrumento é esse aqui que eu te ensinei antes? Fué! Fué! E esse aqui? Espátula! E esse aqui? Forma! E a gente vai precisar de ingredientes, não é? Isso! Isso! E quais são esses ingredientes aqui? Manteiga! E como que está essa manteiga? Derretida! E isso aqui é coco ralado, leite, gema e açúcar! E açúcar! E esse daqui é o que que a gente vai precisar? Uma vasilha! Uma vasilha! Muito bem! Só uma, não é? É! O que que a gente precisa fazer então? Misturar as coisas, não é? É! Então a gente vai colocar primeiro o leite! O leite! Então pera aí que eu vou te ajudar! Pega a vasilha! Pode pegar a vasilha! Vamos colocar o leite na vasilha! Agora é só colocar açúcar! Agora a gente coloca! Vai lá! Coloca o açúcar na vasilha e vai ensinando para quem está te assistindo lá! O que que aquela pessoa lá vai fazer agora? Ai! Colocar o que aqui na vasilha? Açúcar! Isso! Colocou açúcar! Colocou tudo? Sim! O que que a gente precisa colocar agora? Gema! Vamos colocar as gemas todas de uma vez, né? Não é isso? É! Isso daqui está sujo! Então a gente coloca lá! Bota lá! É! Joga para lá! Vai! Ótimo! Agora a gente vai... Mexer! Mexer! Eu mexo! Você mexe! E ensina para quem está lá te assistindo! A receita é muito fácil! A gente mistura o leite, o açúcar e as gemas! Bem devagarzinho! Isso é uma receita que é basicamente você misturar tudo! E colocar para assar! Não é Luiz Guilherme? É! Aliás! Fala para quem está lá te assistindo! Qual é o seu nome? Luiz Guilherme! Meu nome é Luiz Guilherme! Isso! E hoje você é um chefe confeiteiro por um dia! Não é isso? É! Você veio fazer... Quindim! Quindim! Misturou bem? Sim! E agora a gente pode adicionar o que? Açúcar! O açúcar já foi! Esse é o que? O coco ralado! O coco ralado! Então vamos colocar o coco ralado! Segura aí! Coloca o coco ralado! Isso! Coloca essa vasilha para lá! Isso! Agora vamos fazer o que aqui? Mexer! Mexer! Mexer de novo! Ô menino que gosta de mexer! 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 Mexido já! Mexido já! Mexido! O que está faltando? O que está faltando colocar? Açúcar! De novo? Não! Manteiga! Manteiga! Manteiga derretida! É! Coloca a manteiga derretida! Isso aqui está muito quente! Está quente! Mas é assim mesmo! Coloca para lá! Esse aqui está sujo! E esse aqui também! E agora é só mexer de novo! Eu mexo! Vai lá! Mexe aí então! A gente vai precisar da espátula depois não é? É! A gente vai precisar da espátula! Ainda não está mexido o bastante! Então vamos mexer o bastante! Mexe o balaio! Mexe o balaio! Mexe o balaio! Devagar! Devagar! Senão vai sujar tudo! Enquanto você mexe aí! Fica mexendo! Enquanto você mexe! O tio vai preparar a forma! Tá! E para nossa forma você pode untar com manteiga! Ou você pode untar com esse tipo de desmoldante em spray! Que eu acho que é mais prático! Então a gente vem aqui no spray! Foi no meu óleo! Foi no seu óleo! Foi! Acho que não foi não! Foi! A gente coloca um pouquinho de desmoldante! A gente coloca um pouquinho de desmoldante! Manteiga apenas! Ou manteiga apenas! Ou passar um pouquinho de açúcar impalpável! Ou açúcar de confeiteiro! Que é o que eu vou fazer agora! A gente vai colocar isso agora! Não é? Posso colocar assim! Não posso? Pode! Só um pouquinho? Sim! Esse açúcar impalpável aqui! Também vai ajudar a desenformar o seu quindinho depois! Eu tô mexendo ainda! É! Você tá mexendo ainda! Eu ainda não acabei! Eu tô quase acabando hein! Eu também! Ó! É o último! Eu ainda não acabei! Eu já acabei! Eu ainda não! Você já acabou também! Porque eu falei que a gente ia acabar junto! Terminou? Já! Terminou! Terminou de misturar? Sim! Eu terminei de colocar açúcar? Sim! Também! Então agora a gente vai precisar de uma bandeja! Tá aqui ó! É! Deixa isso aqui de lado um pouquinho! Deixa aqui sem mexer! E a gente vai colocar essa forma aqui na bandeja! Bandeja? Isso! Bandeja! E pra gente colocar... Chega pra cá! Tá! Fica em pézinho aí! Pra gente colocar o quindinho aqui dentro, a gente vai precisar de quê? Da espátula! Da espátula! E esse aqui que tá sujo, a gente bota onde? Ali! Então bota lá pra mim! Isso! Agora a gente vai colocar os quindinhos na forma! Tá! Eu vou usar... Eu que uso a espátula! Você quer usar a espátula? Sim! Então você vai botar um só, tá? Tá! Devagar! Devagar! Isso! Ó! Só mais um pouquinho! Ótimo! Perfeito! Isso aí! Aí agora é só limpar aqui ó! Viu como é que limpa? É! Sim! Isso aí! Agora eu vou continuar a colocar nos outros! Tá bom? Depois vai ser a minha vez, tá? Tá! Vou colocar nesse... Eu vou colocar no forno! Tá! Eu coloco no forno! Tá bom! O que mais você quer fazer também? Colocar isso no forno! Comer você não quer não, né? Não! Ainda não! Que ainda não tá pronto! Ah tá! Por isso que você não quer comer, né? É! Que ainda tá derretido! Qual o doce preferido seu? Hum... Todos! Todos! Sim! Todos! Eu achei que fosse Quindim! São todos eles! Qual que você gosta mais assim? Tem um que você gosta mais? Eu gosto mais do Quindim! Ah! Eu também gosto muito! Aí você se esqueceu de três! Esqueci? Sim! Olha! Então vamos colocar, ó! Mas eu acho que nem vai dar pros três, ó! Só vai dar pra mais um! Por que que só vai dar pra mais um? Porque a gente fez um monte de Quindim grandão aqui, cara! É! Mas a gente também tem que colocar mais, não é? Depois, na próxima, a gente faz mais! Pode ser? Pode! Então, ó! Vou terminar de colocar aqui a minha massa do Quindim! Agora a gente coloca no forno, não é? E qual é a temperatura do forno, Luiz Guilherme? Quente! Vai perguntar pra criança qual é a temperatura do forno! Quente! Quente! Qual a temperatura? Quente! Quente! Se tiver frio, vai funcionar? Não! Não vai, né? Agora que a gente terminou de botar a nossa massa aqui na forma, a gente vai levar pro forno! E qual a temperatura? Tem que ser a 170 graus por 24 minutos! 170 graus por 24 minutos, tá bom? Tá! E, de preferência, coloque também em banho-maria pra você cozinhar ele mais lentamente e pra ficar bem mais bonito, certo? E rápido, não é? É! Bem rápido! Tá bom? Vamos colocar no forno? Sim! Então vamos! Eu preciso de ajuda pra descer, não é? Vamos desenformar o Quindim? Sim! Como é que faz pra desenformar? Com a faca! Mas eu já fiz com a faca, e agora? Tirar? É! Como que tira? Com o dedo? Assim? Você acha que é assim? Eu tenho um jeito mais fácil e mais legal! Derrubando? É! Derrubando o N? Isso! Então, ó! De uma vez só! No 3, tá? Bem rápido, hein? 1, 2, 3! E agora? Pode ser! Vai! Bate! Não! Não vira não! Isso! Vamos ver se saiu? Vamos! Vamos ver se saiu! Saiu! Olha! Tá pronto! Tá pronto! Olha aqui os nossos Quindim! Alguns ficaram presos! A gente vai tirar eles agora! É! Vamos separar esses aqui! É! Vamos! Isso! Bate! 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 E aqui, ó! Tem um aqui também! Isso! Vamos ver se ele saiu! Saiu! Saiu, cara! Ó! E o outro também saiu! Quebrou um pouquinho, mas saiu! É! Ó! Ó! Agora mostra o Quindim que você fez! Segura! Olha, Tia Jéssica, o Quindim que eu fiz! Mostra para a câmera lá, ó! Quem está te assistindo! E fala assim, ó! E aí? Eu sei fazer Quindim ou não sei? E aí? Eu sei fazer Quindim ou não sei? Agora vamos provar? Vamos! E aí? Está uma delícia! Está uma delícia! E eu quero um também, ó! E aí? Gostou de fazer Quindim? Gostei! Sujei um pouquinho o meu nariz! Não tem problema não! Ó! Vamos agradecer o pessoal que assistiu! Muito obrigado por ter assistido o vídeo! Clique aqui embaixo no curtir! Clique aqui embaixo no compartilhar! E espalhe essa receita para todos os seus amigos! Tchau! Tchau!